Olá! Hoje eu vou falar dos cuidados que você deve ter depois da cirurgia de colocação do implante. Colocar implante é um procedimento cirúrgico e muitas vezes para se chegar na etapa da colocação do implante em si, outras etapas envolvendo cirurgia já foram feitas, o que ajuda porque você já vai ter uma noção de como se cuidar. Mas antes eu vou pedir para você deixar seu like e se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito. E muito obrigada a todo mundo que já se inscreveu. Isso me dá mais vontade de continuar mostrando como a saúde bucal é importante para a sua saúde geral. Então vamos ao tema de hoje! Quando o dentista indica a colocação de um implante no dente, significa que uma cirurgia vai ser feita para isso acontecer. É bem comum outras etapas cirúrgicas serem necessárias para preparar a região para receber o implante. Pode ser a extração do dente ruim, pode ser o que a gente chama de levantamento do seio maxilar ou até a colocação de enxerto de osso. Só para você não ficar perdido, todo mundo tem seio maxilar. Aliás, dois. Um do lado direito e do outro esquerdo. Fica mais ou menos na altura do dente molar superior, que é a região onde fica dolorida quando a gente tem sinusite. Mas como a pessoa que colocou o implante deve se cuidar e se comportar em casa depois? Eu vou falar um pouco dos cuidados pós-cirúrgicos da colocação do implante. Primeiro, tomar a medicação prescrita na dosagem certa, no tempo total completo e na hora exata. Isso é muito importante. O que transforma um remédio em veneno é a dosagem dele. Mesmo um analgésico, ele deve ser ingerido com cautela. O antibiótico, então, nem se fala. O antibiótico, ele deve ser tomado na quantidade e hora certa. Também deve ser tomado pelo número total de dias prescritos. Cada vez que a pessoa para um tratamento de antibiótico antes do tempo, ela está dando chance para o surgimento de bactérias mais resistentes a essa substância. Com isso, aquele antibiótico, que era excelente para aquela situação, vai deixar de ser. E para a pessoa ser tratada, ela vai precisar de um outro mais forte ou uma mistura de medicação. Será que vai funcionar? No mínimo, ela vai ter mais efeitos colaterais. E se essa superbactéria começar a se proliferar e se espalhar por aí? Olha a bola de neve que virou. Parece até o que está acontecendo no mundo com as variantes novas dessa pandemia, né? 2. Colocar muita compressa gelada. O gelo ajuda a não inchar a área da cirurgia. Também ajuda a controlar a dor. Uma dica que eu dou para os meus pacientes é colocar uma toalha ou um lenço entre a pele e a compressa. E se não quiser pôr a toalha, passe um hidratante na pele antes de pôr a bolsa gelada. Isso vai evitar queimar a pele. O frio também queima a pele, não sabia? Uma terceira dica é não bochechar. Quando a gente bochecha, a água se desloca na boca com força, fazendo pressão nos tecidos. Isso pode deslocar o coágulo, que vai ser muito importante para a cicatrização da área operada. Também pode acontecer de romper os pontos. Então, quando for escovar os dentes, deixa a água cair sozinha. É para babar mesmo. Uma quarta orientação é escovar os dentes com cuidado. Lembre que na sua boca tem uma área recém-operada e por isso está sensível. Mas tem uma outra que está normal e as duas precisam ser limpas. Por isso, no pós-cirúrgico, eu indico uma escova de cerdas extra macias para escovar a região da cirurgia e uma macia para a restante da boca. Não comer nem beber nada quente. O calor faz muita coisa dilatar, inclusive os nossos vasos sanguíneos. Esse aumento no calibre do vaso faz o volume de sangue circulando ali aumentar também. Só que as paredes dos vasos estão mais finas. Então, desse jeito, as chances de ter um rompimento e acontecer uma hemorragia são maiores. Outra observação para a comida. Preferir a comida líquida ou pastosa em temperatura fria ou ambiente. Então, sorvete, purê, sopa e creme estão liberados. E evitar as comidas de difícil mastigação, como carnes, umas fibrosas, os grãos duros e muito pequenos, tipo farol. Não pegar sol, pela mesma razão do item anterior. Evitar as chances do calor provocar uma hemorragia. Uma sétima indicação é não fazer exercício físico. Quando a gente faz o exercício, a nossa circulação de todo o corpo acelera e aumenta o volume nas áreas menos calibrosas. De novo, vamos evitar a hemorragia. Dormir com a cabeça mais elevada que o corpo, essa posição vai dar mais conforto na hora de dormir e vai proteger a região operada. Normalmente, a gente não dorme assim. Então, para o nosso corpo, funciona como um estado de alerta. E nessa posição, a gente garante menos volume de sangue na cabeça, uma vez que a gente protege também da hemorragia. Um penúltimo cuidado é falar pouco, principalmente enquanto estiver sob o efeito da anestesia. O principal nervo do rosto, que é o nervo trigêmeo, ele tem ramificações para o terço superior da face pegando os olhos, o terço médio envolvendo a arcada superior e o terço inferior pegando a mandíbula e a língua. Mas essas ramificações se interligam. Então, a anestesia feita por uma cirurgia na boca, na arcada superior, pode ter efeito sob a língua também. E quando a gente fala, a gente mexe muito a língua. Então, para formar as palavras, os fonemas, né? Com tudo isso, a gente pode morder a língua e machucar sério ela. E dependendo de onde esteja os pontos, pode acontecer de romper também. Ou seja, um estrago geral. E a última orientação, não pegar peso. Pela mesma razão de não fazer exercício físico, evitar hemorragia. Esses são os cuidados mais importantes nas primeiras 48 horas. Depois desse prazo, aos poucos, a rotina vai voltando ao normal. A alimentação já vai ficar melhor e a fala também. A pessoa ainda deve evitar os exercícios físicos mais pesados, tipo musculação e crossfit, por uma semana. Uma caminhada seria o ideal. De 7 a 10 dias, a medicação já vai ser concluída. E de 10 a 15 dias, os pontos vão ser removidos e, com isso, vida normal. Uma cirurgia bem indicada e bem planejada já vai garantir uns 40% do sucesso do tratamento. E eu diria que mais uns 40% seria a execução. E 20% de finais fica sob o seu cuidado no pós-cirúrgico. Não é difícil nem complicado. Limita um pouco a rotina, mas qualquer cirurgia vai fazer isso. Lembra que pra nosso corpo, a cirurgia feita é um machucado. Então, a gente tem que dar tempo pra ele se curar. Hoje eu falei e expliquei como você deve se cuidar no pós-cirúrgico do implante. Se tiver ficado alguma dúvida, pode perguntar aqui nos comentários. E mais uma vez, eu vou convidar você pra conhecer meu Instagram. Lá você vai poder acompanhar a minha rotina de consultório e participar também. Esse vídeo foi um tema, é sobre o tema de implante, foi sugestão de uma seguidora lá do Instagram, numa enquete que rolou lá nos stories. O link tá aqui na descrição. E lembra de deixar seu like nesse vídeo. Já é inscrito no canal? Se ainda não for, se inscreve agora. Toda semana tem novidade por aqui. Até semana que vem.